De Sete Lagoas, representando o feat fori, Gabi Montrevi, coreografia Florescente. É aí, Gabi! É aí, Gabi! Ela pega no seu pão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou ao coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de pão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva ao doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.